Certo 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 Muito 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 Braço 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 Tigre 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 Golpe 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 Urso 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 Ver 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 Encontrar 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Esperança 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 Certo Certo Muito Muito Braço Braço Tigre Tigre Golpe Golpe Urso Urso Ver Ver Encontrar Encontrar Vídeo do pé Vídeo do pé Esperança Esperança Tesouras 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 Caminhar 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 Perna 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 Agora 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 Toque 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 Placa 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 Nublado 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 Anel 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 Coelho 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 Frio 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 Tesouras Tesouras Caminhar 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 Perna Perna Agora Agora Toque 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 Placa Placa Nublado 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 Anel 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 Coelho 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 Frio 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 Difícil, 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 forte, 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 forte. Professor Cedo 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 Contagem 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 Cortar Cortar Colour Contagem 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 Coleg Contagem Contagem Boa. Para trás. Para trás. Difícil. Difícil. Forte. Forte. Professor. Professor. Cedo. Cedo. Contagem. Contagem. Ótimo. Ótimo. Cortar. Cortar. Cola. Cola. Boa. Boa. Junaibol. 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 Cavalo. 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 Escreveres. 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 Ligás. 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 Embos. Embos. Ambos. Ambos. Feliz. 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 Concação. Cinzento. 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 Molhado. 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 Molhado Chegar 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 Sanduíche 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 Volaibol Volaibol Cavalo Cavalo Escrever Escrever Lugar Lugar Ambos Ambos Feliz 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 Cinzento Cinzento Molhado Molhado Chegar Chegar Sanduíche 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 Trabalhos 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 Lição 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 Pimenta Pimenta Contar 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 Cor 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 Peito 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 Mandar 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 Sorriso 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 Trabalhos Trabalhos Lição Lição Pimenta Pimenta Contar Contar Cor Cor Pensar Pensar Cor 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 Peito 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 Mandar 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 Sorriso Sorriso Escolher 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 Mãe 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 Dizer 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 Camisa 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 De volta De volta De volta De volta Colocar 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 Seio 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 Mosca 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 Socorro 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 Escolher Escolher Mãe 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 Dizer Dizer Camisa Camisa De volta 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 Mosca Mosca Rápido Rápido Socorro Socorro Esperar 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 Bastante 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 Interruptor 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 Mover 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 Conhecer 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 Ausente 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 Faz 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 Estude 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 Mau 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 Amiga 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 Esperar Esperar Bastante Bastante Interruptor Interruptor Mover Mover Conhecer Conhecer Ausente Ausente Faz Faz Estude Estude Mau Mau Amiga Amiga Pé 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 Mão 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 Quisir Médicum 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 Cachorro Cachorro Pergunte 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 Veja 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 Pat 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 Quere 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 Fraco 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 Pé Pé Mão Mão Dirigir Dirigir Médico Médico Cachorro Cachorro Pergunte Pergunte Veja Veja Pate Pate Quer Quer Fraco Fraco Legal 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 Fino Finum 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 Rumpes 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 Saltar 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 Tio 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 Terminar 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 Entre 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 Solgave 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 Lápis 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 Legal Legal Fino Fino Rompas 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 Azul Azul Saltar Saltar Tio 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 Salgado Lápis Lápis Pai 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 Uso 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 Olho 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 Apreciar 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 Somente 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 Vum vairo Vum vairo Vum vairo Bombeiro Debaixo 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 Cozinha 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 Segue 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 Nuvemente 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 Pai Pai Osso Olho Apreciar Apreciar Somente Bombeiro Bombeiro Debaixo Debaixo Cozinha Cozinha Segue Segue Novamente Novamente Água 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 Vrátu 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 Gileia 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 Geleia Rã 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 Fora 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 Venha 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 Onze 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 Café da manhã 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 Família 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 Outono 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 Água 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 Vrátu 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 Geleia Geleia Rã Rã Fora Fora Venha Venha Onze Onze Café da manhã Café da manhã Família Família Outono Outono Preencher 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 Pintura 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 Verifica 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 Tears 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 Jequeta Bonita 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 Vaca 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 Volta 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 Vejo 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 Comer 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 Preencher Preencher Pintura 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 Verifica 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 Tiers Tiers Joqueta Joqueta Bonita Bonita Vaca Vaca Volta Volta Vejo Vejo Comer Comer Responda 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 Bebida 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 Oney 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 Bebida 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 Abrir 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 Pescoço 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 Aguarde 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 Chicar de pé Chicar de pé Ficar de pé Ficar de pé Enviar 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 Responda Responda Bebida Bebida Boné Boné Vésibol Abrir Abrir Chuteiras Chuteiras Pescoço Pescoço Aguardo Aguardo Ficar de pé Ficar de pé Enviar Enviar Pergar 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 Pegue Pega 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 Grosso 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 Doce 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 Conjunto 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 Enfermeira 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 Estômago 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 Cozinhar 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 Atrás 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 Pega 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 Reis Conjunto 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 Cozinhar Atrás Atrás Faca Faca Velozes 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 Batata 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 Usar 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 País 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 Talvez 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 Sozinho 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 Antes 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 Sala de Aula 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 Bravo 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 Bravo, Bravo, Início, 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 Velozes, Velozes, Batata, Batata, Usar, Usar, País, País, Talvez, Talvez, Sozinho, Sozinho, Antes, Antes, Sala de Aula, Sala de Aula, Bravo, Bravo, Início, Início, Açúcar, 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 Peixe, 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 Almoço, 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 Pugaço, 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 Sentar, 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 Flor, 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 Livro, 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 Cantar, 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 Seco, 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 Se Nariz Açúcar Peixe Peixe Almoço Almoço Pogar Pogar Sentar Sentar Flor Livro Livro Cantar Cantar Seco Seco Nariz Nariz Virar 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 Gravata 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 Visita 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 Nadar 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 saia 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 por aí por aí por aí por aí giz 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 leite 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 desculpa 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 elefante 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 virar virar gravata gravata visita 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 nadar nadar saia saia por aí 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 Desculpa. Elefante. Elefante. Lento. 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 Seguro. 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 Dormir. 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 Filha 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 Tocar 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 Darf 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 Gat Gat Rato Rato Velho 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 Falar 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 Trabalho 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 Lento Lento Seguro Seguro Dormir Dormir Filha Filha Tocar Tocar Darf Darf Rato Rato Velho Velho Falar Falar Trabalho Trabalho Experimentar 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 Sonho 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 Rocha 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Azidar 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 O Lógico O Lógico O Lógico O Lógico Vegetal 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 Quando 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 balanced Linzo Lindo Linzo 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 Lindo AVÔ EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR SONHO SONHO ROCHA ROCHA JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO AZIDAR AZIDAR LONGO LONGO VEGETAL VEGETAL QUANDO QUANDO LINDO LINDO AVÔ AVÔ COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA Morrer 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 Fique 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 Triste 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Relógio 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 Cotevelo 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 Carne 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 Vai 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 Convite 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 Cotevelo Convite Morrer Fique Fique Triste Triste Carne de porco Carne de porco Relógio Relógio Cotevelo Cotevelo Carne Carne Vai Vai Convite 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 Pequeno 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 Doces 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 De Do 있는데 Do Eu Esser Éçar 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 Leão 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 Mudança 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 Bolsa 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 Sentindo-me Sentindo-me Pequeno Pequeno Calça Calça Doces Doces Pausa Pausa Dar 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 Assar 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 Leão Leão Mudança 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 bolsa bolsa com fome com fome com fome com fome formiga 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 amarbo 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 a luna aluna 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 fácil 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 ponto 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 pedirem postado pedirem postado pedirem postado pedirem postado gustar gostar gustar 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 porco 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 Presente 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 Com fome Com fome Formiga Formiga Amarbo Amarbo Aluna Aluna Fácil Fácil Ponto Ponto Pedir Ampostado Pedir Ampostado Gostar Gostar Porco Porco Presente Presente Precisar 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 Ombro 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 Castanho 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 Dente 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 Gritar 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 Viver 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 Dedo 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 Erros 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 Vaso Vaso Baixo 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 Transportar 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 Precisar 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 Ombro 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 Castanho Castanho Dente 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 Gritar Gritar Viver Viver Dedo Dedo Arroz Arroz Baixo Baixo Transportar Transportar Obrigado 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 Arrégua 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 Ferver 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 Tia 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 Amor 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 Quente 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 Verde 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 Amarelo 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 Durante 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 Sobrinha 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 Obrigado Obrigado A régua A régua Ferver Ferver Tia Tia Amor Amor Quente Verde Verde Amarelo Amarelo Grande Sobrinha 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 Policial 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 Com 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 Bode 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 Empurrate Empurrar 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 Mat 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 Nunca 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 Compreendo 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 Soro 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 Rir 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 Policial Policial Com Com Cão 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 Bode Bode Empurrar Empurrar Mate 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 Nunca Nunca Compreendo Compreendo Choro Choro Rir Rir Sobrinho 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 Crescer 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 Jovem 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 Puxar 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 Clima 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 Perto 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 Puxar 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 Descansar 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 Comida 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 Em 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 Sobrinho Sobrinho Crescer Crescer Jovem Puxares Puxares Clima Clima Perto Perto Polgar Polgar Descansar Descansar Comida 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 Em Em Ler 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 Futebol Futebol Vai-se 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 Conhecer 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 Corpo 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 Joelho 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 Chão 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 Reposa 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 Cofinho 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 Ler Ler Gato Gato Futebol Futebol Baixa Baixa Conhecer Conhecer Corpo Corpo Joelho Joelho Chão Chão Reposa Reposa Cofinho Cofinho Juntos 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 Conversa 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 Vestem 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 Sentir 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 Lavar 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 com sede com sede com sede com sede frango 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 através 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 elogio 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 alto juntos 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 conversa 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 vestem vestem sentir sentir lavar 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 com sede com sede com sede através elogio 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 alto alto ovum 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 filho 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 Aprender 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 Bicicleta 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 Feio 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 Caro 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 Faço 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 Ódio Ódio Escova 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 Chantar 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Filho 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 E Biscicleta Biscova Bicicleta F�� Fórmula Faço. Ódio. Ódio. Escova. Escova. Chantar. Chantar. Ventoso. 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 Passar. 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 Quiluroso. 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 Uralha. 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 Orelha. Orelha. Fritar. 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 Costeleta. 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 Dades. 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 Vermelho. 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 Sujo. 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 Preto. 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 Ventoso. Ventoso. Passar. Passar. Quiluroso. Quiluroso. Orelha. 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 Dades Vermelho Vermelho Sujo Sujo Preto Preto Mesa 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 Rico 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 Pôr 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 Depois D Depois D Chapéu 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 Pão 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 Manter 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 Dança 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 Apagador 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 porta 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 mesa mesa rico rico pôr pôr depois de depois de chapéu chapéu pão manter 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 dança dança apagador 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 porta porta eu vou eu vou eu vou eu vou começar 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 Serpente 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 Preocupação 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 Vender 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 Pato 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 Doente 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 Dentista Dentista Boca 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 Eu vou Eu vou Começar Começar Pobre Pobre Serpente 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 Preocupação 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 Vender Vender Pato valuarei Pato 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 Doente 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 Dentista Dentista Boca Boca Até 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 Cadeira 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 Exposição 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 Sempre 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 Comprar 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 Desenhar 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 Evô 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 Leva 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 Senhorita 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 Ensinar 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 Até 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 Cadeira 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 Exposição 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 때문에 servo Um sempre 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 Comprar 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 Quem era Desenhar Desenhar Avô Avô Leva Leva Senhorita Senhorita Ensinar Ensinar